Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão sentindo a minha falta, né? Pois é, gente. Na verdade é assim, as crianças estão de férias, final de ano teve bastante visita lá em casa, né? A gente foi viajar também e não deu pra gravar muita coisa, gente, porque eu preferi, assim, deixar esses momentos pra eu conseguir curtir com as crianças, cuidar da casa, né? E final de ano a gente teve uma reforma na nossa cozinha também, então foi bem puxado final de ano aqui em casa e eu não consegui gravar muito, então eu peço desculpas, né? Não ter compartilhado um pouquinho desses momentos, mas eu preferi deixar reservado esses momentos, né? Pra que eu conseguisse estar presente e conseguir fazer as coisas junto com as crianças, com o Cassiano, com todo mundo aqui. Mas voltamos novamente nos vídeos, estamos aí de volta, né? Hoje é um dia que a Jô tá lá em casa, então assim, aproveitei hoje, nem pra academia eu tô indo, gente, esses dias de férias, assim, eu não consegui nem pra academia, pra vocês terem uma ideia. Primeiro porque eu tô preferindo acordar tarde, né? Já que as crianças estão de férias, eu prefiro ficar um pouquinho mais tarde na cama, então é deixando a academia a gente vai depois. E aí hoje eu falei, não, hoje eu vou porque faz tempo que eu não vou, aproveitei que eu já tava em casa, que eu podia deixar as crianças tranquilamente. Então eu fui na academia, fui no mercado, fiz minhas correrias de dia a dia, né? Do geral que eu sempre faço, mas tirei também o dia pra cortar meu cabelo. Gente, hoje eu vou fazer um corte porque o cabelo tá comprido e assim, não tá muito, né? Mas tá um pouco, então eu vou tirar uns dedinhos aí, não vou cortar muito, mas pra dar uma arrumada, né? Começar o ano com os cabelinhos arrumados ali. Então eu tô indo agora no salão pra arrumar meu cabelo, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Agora tá medonho, mas daqui a pouco ele vai tá ajeitado. E é isso, e tamo de volta com os vídeos, eu espero conseguir gravar daqui pra frente, as crianças ainda estão, né? Não voltaram pra escola ainda, mas o que eu consegui eu vou postando pra vocês aí, tá bom? E eu quero poder mostrar também a cozinha nova que tem aqui em Curitiba. Ainda não tá terminada, tem um pedacinho que falta terminar, mas eu acho que dá pra mostrar pra vocês já, né? Não vou prometer, não me peça no próximo vídeo já porque não é assim, é com calma. Mas é isso, tamo de volta, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou o corte do meu cabelo. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ou quando eu jogo assim, ó, também. A Fran escovou pro lado de cá, né? Mas quando eu for lavar, eu posso usar ele assim também no meio, sabe? Tipo, assim, né? É claro que ele não vai ficar desse jeito bonito, né, gente? Ter essa paciência, né? Mas tá bom. Olha que lindo. Meu irmão, daqui a uns tempos eu venho pra retocar. Vocês estão vendo até onde que tá a minha mecha? Aqui que começa aqui. Daqui a uns dias eu venho pra subir ela aqui. Não pra subir aqui, né? Pra subir aqui assim. Mas é isso. Gostei. Cabelinho novo. E bora. Bora que tem que fazer um café da tarde. Olá, gente. Eu comi os cabelos novos, né? Aqui na minha cozinha nova. Fazendo um almocinho, uma janta. Rapidinho pras crianças. Na verdade, fazer um arrozinho só. Já tem um feijãozinho ali congelado. Congelar. Fazer a janta deles. Na verdade, hoje é só um videozinho de oi, viu, gente? Tipo, oi, ó. Lortei. Ó, tem muitas novidades. E uma delas é meu fogão. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só me concentrar aqui pra eu não errar. Não errar o sal, não errar nada. Errei já. Olha lá. Olha o fogão da Cráudia. Não dá pra beber. Olha lá, gente. Deixa eu virar. Melhor, né? Ó, gente. Esse aqui é um fogão por indução da minha cozinha nova. Olha lá. Então aqui você coloca a quantidade que você quer, né? De temperatura. Eu deixei no máximo aqui pra poder ele fritar a cebola e tudo, né? Aí, assim. Deixa eu mexer aqui pra ter o salzinho de oi, né? Eita, acho que eu peguei uma tampa errada. Ó, gente. Que melhor vida de panelas. E esse aqui é o meu fogãozinho. E ó, às vezes pode falar assim, meu Deus, deve ser muito difícil mexer. Não é não, tá? Eu comprei esses negócios aqui porque a panela, se você deixar ela direta, aqui ela dá uma escorregada. Então eu comprei essas capinha que pode ser, ó, continua pra cozinhar e no normal. Tipo assim, dá pra cozinhar com essa tampinha, entendeu? Não sei se vocês estão ouvindo, mas ele faz um barulhinho, ó. Tem, ele faz. É que o micro-ondas tá ligado também. Mas, ó. Tem bastante coisa pra eu mostrar pra vocês na minha cozinha. Mas vou mostrar um geralzinho. A única coisa que falta, na verdade, é aquela parede lá que tem um revestimento que a gente ainda não colocou. Que vai ser colocado, né? Vou fechar aqui. Ó. Mas olha lá, gente. Eu vou pôr uma foto aí do... Agora não. Vou colocar no próximo vídeo. Vou colocar o antes e o depois da minha cozinha. Pra gente comparar, né? Pra comparar, não. Eu queria branca, eu queria desse jeito. Ela tá do jeitinho que eu realmente queria. Os elétrons que eu queria. Aqui, ó. Quem eu mais queria era esse aqui, ó. Lava-louça. Gente, primeira... Primeira vez da minha vida que eu tenho a lavar-louça. E é boa. Tô pra te falar. É boa. Enfim. Esse era um vídeo só pra dizer oi pra vocês. Tamo de volta. E aí eu vou ver o que que eu gravo aqui pra vocês. Vou mostrar minha cozinha. Vou voltar a gravar as coisas da chácara. E é isso. Deixa aqui continuar com a minha juntinha. Pra minhas crianças, né? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, viu, gente? Tô de volta. Tchau. Tchau.